E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com informações do nosso tricolor. Se inscreva no canal sempre com muitas notícias do São Paulo, então deixa o likezinho, ativa o sininho, assim você recebe informações reais do nosso tricolor. Galera, nessas próximas horas ou também nos próximos dias, o São Paulo deve anunciar a sua terceira contratação para a temporada de 2023. Isso porque o São Paulo está perto de fechar com o jogador, no caso, o Elton Rato da equipe do Atlético Goianiense. Nesse momento, o São Paulo conta e também com a vontade do jogador em atuar no Morumbi para essa temporada de 2023. Nesse momento, a equipe do Atlético Goianiense recebeu várias propostas pelo jogador. Inclusive, a equipe do Fortaleza ofereceu 5,5 milhões de reais à vista pela contratação do atleta, mais bônus para o jogador. Mas o salário oferecido também para o Elton Rato é menor do que o salário oferecido pelo São Paulo ao jogador. Nesse caso, o São Paulo oferece 4 milhões de reais parcelados à equipe e também do Atlético Goianiense, mais salários e bonificações ao atleta. Lembrando que o salário que o São Paulo oferece ao jogador é maior do que o salário oferecido também pela equipe do Fortaleza. O Elton Rato também, galera, foi procurado pela equipe do Vasco nesses últimos dias por sua negociação. Mas o jogador tem a preferência do São Paulo e quer atuar no Morumbi. Nesse momento, o jogador e a equipe do São Paulo esperam também uma definição do Atlético Goianiense pela sua negociação. Lembrando que o Rato quer vir para o Morumbi. Com isso, a equipe do Atlético Goianiense não sabe como retirar mais dinheiro do São Paulo nessa negociação. O São Paulo já bateu o pé e firmou também, galera, que só vai pagar esses 4 milhões de reais pela contratação do jogador. Isso porque o clube também conta com o atleta que quer atuar na equipe do Tricolor e não no Fortaleza e nem na equipe do Vasco que fizeram proposta por sua negociação. E apesar também de ter terminado essa temporada em baixa em 2022, o Elton Rato tem números expressivos, galera, na equipe do Atlético Goianiense nessa temporada. O jogador marcou 15 gols com a equipe goiana em várias competições que foram disputadas nessa temporada. Com isso, é um jogador que pode chegar e agregar muito para Rogério Senna na temporada de 2023. Então, nesse momento, o jogador disse não à equipe do Vasco. Também, apesar do Fortaleza querer pagar mais valores à equipe e da galera do Atlético Goianiense, o jogador quer atuar no Morumbi, que quer pagar 4 milhões de reais parcelados por sua negociação. O São Paulo não mudou e nem vai mudar essa negociação, já que conta também com a ajuda do próprio Atlético que quer atuar na equipe do nosso Tricolor. E aí, curtiu essa informação? Então, o Elton Rato pode ser o terceiro reforço do São Paulo ainda nessa quinta-feira e até mesmo nos próximos dias atuando com a camisa do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se você gostou, deixe o likezinho e comente sobre esses assuntos. Se inscreva aqui no canal, sempre com notícias reais do nosso Tricolor. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!